Oi, gente! Hoje a gente vai pra Vitmarzum, num lugar muito legal lá pra criança. E eu quero filmar, registrar tudo pra vocês, pra vocês também terem essa ideia do que fazer com os pequenos quando o clima tá gostoso. Então fica nesse vídeo pra me acompanhar aí. O nome do lugar é Vitmarzum, e lá é um lugarzinho muito bacana, é uma mini fazendinha, tem bichinhos. Acho que o Ber vai amar. Vou filmar tudo pra vocês. Saímos com destino à colônia Vitmarzum, com destino a dois lugares maravilhosos. A Vitmarzum, que é essa mini fazenda, e a Ponyland, que também é uma mini fazenda, e a gente já havia conhecido anteriormente. Um fica bem pertinho do outro e vale a pena visitar os dois no mesmo dia. De Curitiba a Vitmarzum dá em torno de 60 quilômetros, 45 minutinhos da cidade. E é um passeio delicioso pra se fazer no final de semana. Nós não fizemos reserva, mas no domingo que fomos estava bem tranquilo o movimento. O estacionamento de lá não é muito grande, é esse espacinho aí que vocês estão vendo. Então eu recomendo vocês a chegarem cedo. O local funciona das 10 horas da manhã até as 18 horas. E tem algumas atividades bem bacanas pra se fazer com os pequenos. O custo da entrada é R$40,00 para as crianças e R$35,00 para adultos. E nesse valor está incluso um passeio de Pony para crianças até 7 anos, e uma água ou uma pipoca para crianças, e uma água ou um chope para adultos. Eu achei muito legal o espaço, mas não foi um lugar que a gente quis passar o dia todo. Não tem lugar pra almoçar ali dentro. Então o ideal é levar as crianças pra conhecer e interagirem com os bichinhos, e sair pra outro lugar em Vitmarzum pra almoçar. O local também te dá na entrada milho pra você alimentar as galinhas, e também tem uma caixinha de feno pra você alimentar as cabras, que foi algo que o Ber amou fazer. O local também tem coelhinhos, que você consegue pegá-los no colo e ficar fazendo carinho. E é muito legal a experiência, porque a gaiola fica aberta e eles não saem dali. Na hora do passeio do Pony, o Ber não quis ir. Ele quis ficar só de longe mesmo, observando o cavalinho. Sabe, numa próxima, ele experimente. Outra atração que o espaço oferece, se a gente não ficou pra ver, é a Ordenha da Vaca, que ocorre às 5 horas da tarde e já está incluso no preço. O bom é que pagando o ingresso, você tem livre acesso o dia todo nesse local. Então pode almoçar fora e voltar pra Ordenha da Vaca. Ficamos mais ou menos umas duas horas no Vitmarzum e partimos para a Ponyland, que é um local que já conhecíamos e sabíamos que seria excelente para os pequenos. Sem contar que tem almoço também e outras atrações para os pequenos. A Ponyland é uma restaurante e pousada também, então você pode se hospedar nesse local. A entrada é R$10,00 por pessoa e caso você opte em almoçar, é buffet livre R$49,90 por pessoa e crianças até 6 anos não pagam. As atrações no geral são pagas e variam entre R$15,00 e R$35,00. Mas também tem atrações gratuitas e é um espaço para você relaxar. R$15,00 e R$15,00 e R$15,00. R$15,00 e R$15,00 e R$15,00. R$15,00 e R$15,00 e R$15,00. R$15,00 e R$15,00 e R$15,00 e R$15,00 e R$15,00. Com certeza, ir para Vítmar Sum é uma diversão garantida para toda a família. Fica poucos minutos de Curitiba e dá para ter um final de semana bem especial. Se você gostou e quer outro tipo de conteúdo iguais a esse, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.